Gente, as categorias são rock, pagode e bolero. Ai, gente, se eu pudesse dançar pra bolero. Ai, eu acho tão charmoso, tão romântico. Olha, se você quiser, a gente pode ensaiar desde agora. Eu sou um exímio dançarino de bolero. Não viaja, Dado, pelo amor de Deus. Você sabe que eu nunca ia conseguir fazer esses passos malucos aí. Aliás, pagode, eu também tô fora. Só me resta o bom e o velho rock and roll. Pelo menos dá pra ficar se chacoalhando, né? Bom, pois eu e a Mariana, nós vamos de bolero mesmo. Gente, eu não sei como é que eles tiraram o funk desse concurso. E o samba, gente? Dá pra acreditar que não vai ter samba? Ih, você sabe samba nada. Não sabe samba nada. E aí, Cris, você não vai participar do concurso? Não, sou breio. Ninguém me convidou pra dançar. Ainda por cima, eu paguei o maior amigo. Fui falar com o maior cotó, né? Ele me deu um fora, Bess. Não acredito. Pra você ver. Aqui no quadro de aviso tem uma lista de quem tá sem pago. Tá assim de homem procurando mulher. É, eu sei, eu já andei dando uma olhada. Mas também cada oferta é desanimadora, viu? Cris, eu acho que eu tenho a solução do seu problema. Você quer dançar com o Lula? Como é que é? Dançar com o Lula. Ué, mas e você, Bess? Eu já desisti. Não tá dando com a minha barriga. Quer ou não quer? Claro que eu quero. É, mas não se empolga muito não, tá? Eu vou em todos os ensaios. Aliás, eu vou fazer a coreografia de vocês. O que é isso, Bess? Você tá com ciúmes de mim? Você sabe que eu seria incapaz de fazer alguma coisa com o meu. Não, eu não tô pensando nada. Agora, seguro morrer de velho, tá? Não, Mariana, assim não dá. Eu que tenho que levar, senão a gente vai acabar caindo. Você não sabe pra onde vai. Parece que não quer dançar mais, eu, hein? Não, quem não quer dançar é você. O quê? Ainda? Agora não soube, nós aqui vamos ensaiar. Tchau pra vocês. Ah, mas lá, a gente mal começar, a gente tem que acertar uns passos ainda. Uns passos? Tem que acertar todos. Bom, quer dizer, se vocês continuarem ensaiando, tudo bem. Nós estamos na mesma categoria, não é? A gente pode continuar ensaiando todo mundo junto. Quer dizer, se o Nabucco deixar. Claro que sim. Aliás, eu acho que nós podemos dar uma mãozinha pra eles, porque, afinal de contas, Jasmin, o bolero é do nosso tempo. Ai, eu acho ótimo. Quer dizer, não é muita gente que dá uma colher de chá desse jeito, não é? Isso é coisa de mãe pra filha. Muito obrigada, mãe, mas a gente já tá vindo embora. Não, 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 não. Eu acho legal a gente ficar pra aprender com eles. A gente já sabe tudo. Sabe nada. Pelo que eu vi até agora, vocês não chegam nas finais. A culpa é do Romão. Ele fica errando de propósito. Se bobear, foi você que combinou isso com ele, né? Não, porque vocês não perdem uma oportunidade pra ficar me zoando mesmo. O que é, Mariana? Você tem coragem de falar essas coisas da sua mãe? Não liga, não. Ela tá assim há um bocado de tempo. Eu já tô acostumada. Olha, Mariana, com mim tudo bem, mas... Eu esqueço as baboseiras todas que você falou, mas tem que pedir desculpas pra tua mãe. Ela tá sendo super legal, só quer ver o bem da gente. Ela tá querendo me fazer passar vergonha, isso sim. Vai pagar um amico na frente de todos os meus amigos. Ah, pode ficar tranquila que você não vai ficar passando vergonha na frente dos seus amicos. Não acredito, você desistiu do concurso. Nem pensar, claro que eu vou ficar no concurso. É que se você continuar revoltada e amarga desse jeito, quando acabar você não vai ter mais amigo nenhum. Mariana, você tá atrasada. Se quiser fazer aula, tem que fazer um aquecimento primeiro. Ursula, com a raiva que eu tô, dispensa aquecimento. Eu já tô fervendo. Nada disso, aluna minha não entra na quadra sem aquecimento. Ai! Mariana! Ai, tudo bem, eu tô... Socorro! Não mexe, por favor, não mexe. Tudo bem, eu tô na encosta. Gente, chama alguém, por favor.